Muito obrigado, muito obrigado também pelas palavras que me indicou, é importante dizer desde já que havia uma ligeira discrepância, eu agora sou presidente da própria faculdade, não apenas do Conselho Científico, de qualquer maneira é o que está aliás aqui escrito para todos compreenderem e todos verem, mas não é essa a gestão, os cargos vão e vêm, o que as pessoas são é muito mais do que os cargos que ocupam temporariamente, embora no caso de Setúbal tenham sido 30 anos à frente do museu, não é pouco tempo e sobretudo o museu ainda não acabou o seu restauro completo e até esse momento eu estarei sempre, não diretamente, mas indiretamente à frente desse processo, portanto é um prazer voltar a encontrá-lo e a todos, e a professora Lee disse também o meu enorme encanto de a conhecer agora pessoalmente através da imagem, algum dia será em mesmo presencialmente e não apenas virtualmente, e a todos os ouvintes também quero saudar, na medida em que no meio da tarde estar em Portugal, no Brasil, em África, em vários outros pontos, a ouvir falar do Dom Manuel é realmente extraordinário, e porquê? Mas é duplamente extraordinário este ano, porque dentro de alguns dias, exatamente no dia 13 de dezembro, completam-se 500 anos sobre a morte deste rei, efetivamente, e por isso não é uma efeméride por acaso, quando a professora Ana Bela Rita me desafiou para a participação no vosso segundo congresso CIRAL, eu achei que se calhar o ideal era falar sobre o Dom Manuel no ano em que se estavam a completar os 500 anos sobre a sua morte, 1521, 2021. E por outro lado, mas nunca imaginaria que de facto íamos falar quase em cima da data, que é exatamente o dia 13 de dezembro, mas estamos muito próximos. Ora, Dom Manuel I de facto é um monarca que teve sempre uma aura extraordinária na história de Portugal, por várias razões, e eu vou tentar deixar isso aqui explícito, de uma forma clara, não só porque ele se apresenta, como nós iremos ver, como uma espécie de refundador da dinastia de Aviz, portanto a dinastia que tinha subido ao trono em 1385 com a vitória numa guerra da independência de Portugal, com o vizinho Castela, Espanha não existia nessa data, não se chamava assim, era um conjunto de reinos, não apenas um reino unificado, e portanto essa dinastia de Aviz durara até ao antecessor imediato de Dom Manuel com descendência direta, até que o rei Dom João II, cujo filho legítimo morreu num desastre, e cujo ilegítimo ele não conseguiu colocar no trono, acabou por reconhecer este seu primo e simultaneamente cunhado, portanto Dom Manuel era marido, irmão da mulher de Dom João II, e ao mesmo tempo primo direito do rei e também irmão da rainha, e é ele que é escolhido efetivamente por Dom João II para subir no trono. Graças a isso ele acabou por ter um cognome muito famoso, o Venturoso, porquê? Porque ele não era de maneira nenhuma o primeiro na lista da sucessão, só porque morreram vários possíveis candidatos, desde o príncipe herdeiro até aos seus próprios irmãos mais velhos, os irmãos mais velhos de Dom Manuel, todas essas figuras morreram ou foram mortas, e portanto o único que restava para suceder legitimamente na linha da sucessão ao trono era efetivamente Manuel, daí aventura enorme. Por outro lado, o rei que falecia deixava tudo preparado para a grande viagem que vai marcar, ou uma das grandes viagens que vão marcar, viagens de descobrimento marítimo, que vão marcar o reinado de Manuel I, o descobrimento marítimo, do caminho marítimo para a Índia, por vasta gama, totalmente preparada por Dom João II e que ele concretiza, e depois a segunda viagem dirigida à Índia, mas durante a qual a frota comandada por Pedro Álvares Cabral toca nas costas do Brasil, e daí dá origem a uma carta absolutamente fantástica, e que todos os brasileiros conhecem com certeza, eu aliás fiz parte e organizei em parte a exposição que mostrou essa carta em São Paulo no ano 2000, e que a carta do achamento do Brasil de Pedro Vaz de Caminha, e que vem de propósito para Portugal num navio da frota, que já não segue para a Índia, vem dar notícia a Dom Manuel do achamento desse território, e trazendo a bordo também índios, que não imaginaram com certeza quando embarcaram no navio, qual era o destino que esse navio teria, para mostrar ao rei, no fundo, não só as notícias da terra, mas também os habitantes dessa mesma terra, que havia sido tocada pelos navios que se dirigiam, e continuaram a dirigir-se para a Índia. Ora, aqui vemos alguns dos retratos, já tínhamos visto, à esquerda vocês têm o retrato que está no Mosteiro dos Jerónimos, que é um retrato tirado do natural, por um grande escultor francês que trabalhou em Portugal, Nicolau Chantren, depois ao centro vocês têm um outro retrato, que curiosamente faz parte de um vitral que se encontra no Mosteiro da Batalha, onde o rei ostenta o colar da Tuzão de Ouro, uma ordem honorífica, extremamente importante na Europa de então, e finalmente um painel votivo, que é feito para a Misericórdia do Porto, onde Dom Manuel se encontra com a sua segunda mulher, a rainha Dona Maria de Castela, e a filha erada que ela lhe proporcionou. Atrás do rei, os filhos homens, com mais de ainda todos os professor e futuro Dom João III, do lado direito, as filhas mulheres, com naturalmente destaque para aquela que vai ser a mulher de Carlos V, imperador da Alemanha, a imperatriz Isabel. Ora, aqui estão os sucessivos três casamentos, portanto à esquerda a primeira filha dos reis católicos com quem o rei casou, depois ao centro o mesmo quadro com a segunda filha dos reis católicos depois da morte da primeira em parto, e finalmente quando a segunda mulher morre ele ainda casa com uma sobrinha dessas duas, a irmã de Carlos V, Leonor, que mais tarde vem a ser rainha de França, imposta por Carlos V ao seu rival e arquivo, e o amigo Francisco I, que já se encontrava viúvo e, portanto, ele manda a sua irmã, entretanto viúva do rei de Portugal, para a França, para ser uma espia na corte francesa dos interesses do imperador Casca. Ora, aquilo que mais interessante há na figura Dom Manuel, relativamente a tudo o que são elementos simbólicos, o facto de ele ter escolhido, ou melhor, não lhe ter escolhido, ter-lhe sido dado pelo próprio rei Dom João II, como divisa, isto é importantíssimo, como divisa, um instrumento científico. É como se algum de nós recebesse hoje em dia, como divisa, que era característico da nobreza do século XV e do princípio do século XVI, um tablet de última geração, um computador extremamente sofisticado, um iPhone da última geração, 5G, qualquer coisa existiu. Portanto, ou seja, ele recebe como divisa um instrumento científico que representava, precisamente, o cosmos na sua versão ptolomaica. E, portanto, era dada da Antiguidade. Ainda não chegámos ainda, como se pode imaginar. E, portanto, é uma representação da Terra ao centro e o cosmos em seu redor. É isto que o rei Dom João II lhe entrega como divisa, e que vai tornar um emblema fundamental da divisa do rei Dom Manuel. Aqui temos o instrumento científico, precisamente, que Dom Manuel vai utilizar abundantemente em tudo o que são obras patrocinadas diretamente por ele, portanto, como uma marca de um novo reinado que se vivia em Portugal. E aqui a vemos, inclusivamente, repare-se, numa capitular iluminada à direita e à esquerda, a própria consagração da bandeira. Esta versão da esfera armilares chegou a existir na bandeira do Brasil, império, naturalmente, e hoje faz parte, como todos sabemos, da bandeira de Portugal, da bandeira republicana de Portugal, por baixo das armas de Portugal, que são, aliás, as mesmas, praticamente, desde o início da fundação do rei. Ora, e o que é facto, é que a divisa, em rigor, o corpo da divisa, porque divisa tem sempre um corpo, ou seja, uma imagem, um objeto, e depois um mote, ou seja, uma frase que está associada. Ora, o rei Dom Manuel é o primeiro em que o mote aparece, mas não é determinante, o corpo, sim, é absolutamente fundamental. E isso vocês veem aqui, à vossa esquerda, o mote, Deo in Celo, Tibi Altam in Terra, ou seja, ali está o mote, que também pode ter o nome de Sfera Deo, Sfera de Deus, ou Spero em Deus, e, portanto, Deus na Terra, Tu na Terra, Deus na Céu, Tu na Terra, portanto, o rei como representante de Deus na Terra, que é, obviamente, isso que ela precisa dizer, e espera em Deus, e, por outro lado, vemos esse mote aqui à vossa esquerda, mas, depois, ao centro e à direita, a divisa está sozinha. Não tem mote associado. E, repare-se, uma é um elemento escultórico do claustro real do Mosteiro da Batalha, em Portugal, e o outro é uma encomenda feita na China aos fornos de Jim Dezen, portanto, das coisas mais sofisticadas que havia na China na época, de um conjunto de porcelanas com as armas portuguesas e a divisa do rei Dom Manuel. Portanto, sabemos que estas encomendas são feitas ainda em vida Dom Manuel e destinadas, muito provavelmente, ao seu serviço. Este é um dos únicos dois exemplares que existem, os dois encontram-os em Portugal, e este que vocês estão a ver é da Casa Museu Medeiros de Almeida. Bom, mas, entretanto, a divisa multiplica-se de uma forma extraordinária e não apenas os grandes livros iluminados que marcam a forma como o rei ordenou que fossem recopiadas todas as leis do reino em novos códices iluminados, a da esquerda, a chamados volumes da leitura nova, mas também um dos seus instrumentos de grande reforma administrativa, a reforma dos forais, as cartas que concediam direitos e deveres aos municípios em todo o Portugal, que é a imagem que está ao centro, e, finalmente, as colunas que definiam em cada um desses municípios o poder municipal, o pulourinho, obviamente que eu sei que no Brasil estas colunas estiveram associadas ao tempo da escravatura de uma forma extremamente cruel, e por isso mesmo foram quase todas destruídas, se não mesmo todas destruídas, e em Portugal isso não aconteceu, mas houve também, durante o Estado Novo, um movimento de reconstrução, revalorização destes elementos, e fazia parte, no fundo, do culto da história de Portugal, que esse regime que durou em Portugal cerca de 48 anos foi marcado por esse nacionalismo, revisionismo nacionalista histórico, com uma acentuação muito grande nestes elementos, sobretudo associados à época dos descobrimentos. Mas, além da esfera a milar, que continuamos aqui a ver, portanto, o rei a receber a crónica dos seus próprios reitos, das mãos de Rui de Pina, o cronista oficial do reino, entre a representação das armas de Portugal e a sua própria divisa, a esfera a milar. E, ao lado, o título do rei. Ora, é interessante, porque de início, o título do rei, por exemplo, D. João I, em diante, era rei de Portugal e dos Algarves, da Caia e da Alemar em África, depois D. João II acrescentou senhor de Guiné, e, finalmente, o rei D. Manuel acrescentou e do comércio, da conquista e da navegação da Arábia, Pérsia e Índia. Ou seja, D. Manuel almejava a ser o rei do mundo. E, quando eu ponho espelho de Salomão, rei do mundo, é porque ele não só queria ser o rei do mundo, como está expresso, obviamente, no seu título, mas, sobretudo, ele queria ser um émulo do rei Salomão ao mandar construir, e isso está muito claro no penúltimo capítulo da crónica do rei D. Manuel de Damião de Góis, uma série de igrejas, capelas, por todo o país, de modo a emular, portanto, a rivalizar com o construtor do templo Salomão. Ora, de facto, a reforma administrativa não se limitou a mandar recopiar em volumes ricamente iluminados as leis antigas do reino, como também mandar fazer os exemplares iluminados dos forais de 800 municípios, que era o que então Portugal tinha, mas nessa altura tinha 800 municípios, como, sobretudo, para que a administração da justiça fosse efetivamente eficaz, mandar compilar as chamadas ordenações manuelinas, as quais tinham todas as leis destinadas ao julgamento, ao exercício da justiça, e mandá-las imprimir, portanto, na nova tecnologia da imprensa, e distribuí-las por todos os municípios do país. e aqui temos precisamente, à direita, uma das capas de um dos volumes, um dos frontispícios de um dos volumes dessas ordenações manuelinas, onde a imagem do rei está perfeitamente afirmada acima das diversas classes em presença, seja dos letrados, seja do clero, seja dos mercadores, seja dos homens que trabalham a terra e que se dedicam também às pescarias no mar, seja dos nobres, portanto, o rei está acima. Isto é um princípio, obviamente, de uma deriva destes regimes no sentido do absolutismo, que curiosamente nos reinos da Península Ibérica e particularmente em Portugal, teve um precoce desenvolvimento já a partir do século XVI, enquanto, por exemplo, em França temos que esperar pelo século XVII para que isso efetivamente se manifeste na dinastia Bourbon de Luís XIII, Luís XIV. Ora, em nós aconteceu tudo isso mais de um século antes. Aqui vemos, não é? Espera em Deo e Fac Bonitata, uma vez, aqui está a divisa e o corpo, que é o objeto, e o mote e o escudo de Portugal, naturalmente. Ora, e a generalização, aliás, é extremamente interessante a imagem que vemos, as duas imagens da direita. Em primeiro lugar, o Anjo Custódio do Reino, é uma obra mandada a realizar em duplo, portanto, são dois, ainda hoje existem os dois, para o topo da Igreja de Santa Cruz, do Convento de Santa Cruz em Coimbra, igreja e essa onde estavam os túmulos dos primeiros reis de Portugal, Afonso Henriques e Sancho I, túmulos esses que o próprio Rei Dom Manuel mandou refazer, portanto, ele assumia-se em todos estes gestos como um refundador da nação portuguesa, uma espécie de refundador ao ponto de ir revalorizar os próprios túmulos dos dois primeiros fundadores da nação, o Rei I e o seu filho, à direita a custódia da Capela Real, daqui a pouco vamos vê-la melhor, e reparem, a esfera armilar aqui está em baixo, no tronco que sustenta toda a construção, para igual como aqui ao pé dos pés do anjo custódio está a divisa do Rei e depois por todo o lado, em todos os lugares do Reino onde a ação do Rei se manifesta está a divisa do Monarca, está o corpo da divisa do Monarca, o que se torna efetivamente uma espécie de primeira manifestação de uma ação de propaganda régia concertada e expressa através da arte. E isso acabou também por dar origem ao famoso estilo manuelino, daqui a pouco vou dizer o batismo desse estilo como estilo manuelino é devido a um brasileiro, Francisco Adolfo Warnaghan, que foi o primeiro a publicar uma monografia sobre o Mosteiro dos Jerónimos em Belém e que designou pela primeira vez na história o estilo como estilo manuelino. Na mesma época Almeida Garrete também utilizou a mesma expressão mas é Warnaghan que o define. Ele não apenas chama o estilo dessa maneira mas em seguida traça as suas características coisa que Garrete ou outros autores usaram a palavra mas não o definiram como fez Francisco Adolfo Warnaghan. Bom, como é que isto tudo é possível? Foi por exemplo uma das lacunas que eu achei numa exposição interessante que se fez no Museu Nacional de Arte Antiga em Lisboa e que sob o tema viu o reino renovar e depois esqueciam-se de explicar bom, mas ele conseguiu renovar o reino graças a que obviamente há uma expansão e há de um império de um império colonial que adquingiu um dos seus primeiros auges exatamente durante o seu tempo e aqui vemos o resultado das viagens que precisamente Colombo, Gama e o próprio Cabral fizeram e os seus reflexos no famoso mapa de Cantino o nome é do espião que o roubou da cidade de Lisboa porque efetivamente ele foi feito por um cartógrafo ao serviço do rei Dom Manuel e destinava-se a mostrar precisamente a terra descoberta até então e reconhecida nomeadamente a terra nova lá em cima as Antilhas um bocadinho da Florida e a costa da América do Sul toda a costa africana rigorosamente representada e a Índia a China ou a Indochina ou o Japão ainda muito imprecisamente porque isso tudo ainda tinha que ver com a tradição ptolomaica e ainda não estava ou melhor os descobrimentos marítimos não tinham corrigido essas representações geográficas melhor não estava evidentemente o mapa de Juan de la Cosa dois anos antes onde a representação da América ainda é mais fantasiosa como estamos a ver e pior ela representa a ideia de que finalmente o mar não seria infinito mas sim fechado não é fecharia como aliás a crença antiga ptolomaica que ainda perdurou durante muito tempo é que os oceanos eram um mar ecláusum um mar fechado como o Mediterrâneo não tinham a infinitude e a muito superior a muito maior superfície aquáquica oceânica relativamente aos territórios continentais que efetivamente os portugueses descobriram e mostraram que existia ora muito rapidamente como é que o Império Português funcionava ia-se ao norte de África buscar variedíssimas elementos com os quais trocava elementos produtos com os quais trocava pelo ouro da mina ouro da mina esse que permitia trocar pelas especiarias naturalmente se fazia outro espércio humano que eram os e sobretudo a partir da colonização do Brasil intensivamente em que algumas dos cravos que inicialmente eram levados quer das canárias quer do norte da África para a madeira para os engenhos de açúcar passaram depois a ir diretamente da África austral para as costas brasileiras e depois naturalmente para as Antilhas e para os Estados Unidos também para aquilo que viriam a ser os Estados Unidos e foi o famoso comércio triangular que se desenvolveu de forma intensiva a partir de meados e final do século XVI que é quando o Brasil suplanta em termos de produção açucareira os arquipélagos atlânticos concretamente a Ilha da Madeira ou as Canárias onde também a canária de açúcar tinha sido plantada ora mas o rei não perviu o tempo com os rendimentos proporcionados pela expansão este rei mercador vai encomendar obras de arte que celebrem os seus feitos como o avô tinha celebrado a conquista da Arsila e Tanger no Norte África em grandes tapeçarias conhecidas como tapeçarias de Castrana o rei encomendou também na Flandres as tapeçarias à maneira de Portugal e da Índia e esta é das mais interessantes porque é supostamente uma representação completamente fantasiosa como pode imaginar na medida em que os autores dos cartões e os tapeceiros conheciam por completo quer a Índia quer as condições das viagens naturalmente o Vasco da Gama chega à Índia já com as naus carregadíssimas de produtos mas sobretudo o que nós vemos são espécies exóticas da fauna e até algumas inexistentes como seja o unicórnio que está a ser embarcado está dentro de um dos navios ora tudo isto mostra que sonho realidade mito se entrelaçavam na celebração que o rei procurava ter de uma dos feitos com que ele imediatamente aliás quis fosse conhecido em toda a Europa e graças a isso e até às embaixadas e à ação diplomática que levou a cabo a divulgar esses acontecimentos e portanto essas viagens e os resultados dessas viagens o rei conseguiu espalhar pela própria Europa esse gosto pelo exótico que se manifesta em obras de Jerónimo Bosch por exemplo onde um elefante e uma girafa estão representados ou um desenho de Rafael que representa o elefante enviado ao Papa ou a famosa gravura de Dürer que daqui a pouco vamos ver representa o rinoceronte que também foi enviado ao Papa ora mas há o outro lado que é a troca ora uma das maiores riquezas que a arte portuguesa apresenta no princípio do século XVI e ainda no tempo de Dom Manuel é precisamente a presença ou de portugueses na arte de outros povos é exatamente na esquerda o que vocês viam neste saleiro realizado no Benin Serra-Leoa pelos próprios africanos eles também têm uma arte em bronze na qual também representaram os portugueses à chegada a esses povos aliás um bocadinho como aconteceria um pouco mais tarde a chegada dos espanhóis à América Central e o impacto que isso teve na forma como foram entendidos como se fossem uma espécie de vingança de Quetzalcoatl no caso havia uma mitologia de alguns anos passados que regressavam pelo mar e de facto como os portugueses chegavam pelo mar como os portugueses mais tarde chegaram também às Antilhas pelo mar e ao México pelo mar havia essa relação com mitos ancestrais dessas culturas aqui tivemos uma espécie de festa gabe ou não na parte superior do saleiro e depois figuras de navegadores portugueses em baixo precisamente mas o contrário também existiu ou seja o rei de Emmanuel tinha uma orquestra de músicos negros aliás é descrita nas crónicas da época que é talvez a primeira antepassada como nós vemos aqui das bandas Dixieland que deram origem à música afro-americana tão do gosto seguramente todos os que estão a ouvir ora é o promenor que vocês veem na imagem que está em baixo no centro e portanto que é uma orquestra que está a tocar durante o casamento entre a princesa Santa Úrsula e o príncipe Conã na história de Santa Alta e das 11 mil virgens e vemos depois a ampliação cá em cima mas sabemos que o rei tinha esta mesma orquestra de músicos negros finalmente o impacto da chegada ao Brasil é incrível porque os índios que vieram com a carta deixaram também alguma impressão e no retábulo de Viseu há um rei mago que está representado como um índio tupi tupinambá não só com o toucado na cabeça como também com uma seta própria enfim da sua cultura estas imagens mostram de facto existe um apelo do exótico e ao mesmo tempo também um início de miscigenação artística que vai prolongar-se pelos séculos seguidos a mesma coisa aqui aqui aliás comparamos o quadro que representa o índio tupi numa adoração dos macros querendo representar o novo mundo descoberto na adoração ao menino e aqui ao contrário a inscrição do negro é sempre doméstica na arte portuguesa e o que é que vemos é a nascimento de Maria aqui está Santa Ana deitada não é e quem é que vem trazer a roupa limpa para para o oriente e para a criança uma escrava negra com um cesto que ainda hoje existe em Portugal com roupa lavada à cabeça aliás a presença destes escravos negros mais tarde vai dar origem a um dos mais interessantes quadros que existiram em Portugal o chafariz del rei mas é de 1570 portanto longe do tempo que estamos a falar e que é a representação de todos os aguadeiros e negros que tornavam Lisboa uma cidade africana tanto quanto europeia mas o que é mais interessante é este painel realizado a meu ver pelo pintor real Jorge Afonso que seria a predela de uma grande composição do jubiço final infelizmente o jubiço final perdeu-se seria em tomar e que representa os vários castigos do inferno não é dos pecados capitais e reparem que o o arraio do inferno está centrado num trono tem características muito interessantes porque simultaneamente o móvel português mas com incrustações que relevam de outras culturas tem na mão uma trompa do Benin uma trompa de caça em marifim do Benin e depois na cabeça um tocado de índio brasileiro e o próprio fato é de penas aliás como o saiot deste que aqui se encontra a levar um frate do Mita por exemplo no centro está evidentemente a ira a ser castigada aqui a luxúria aqui a gula aqui não aqui a blasfémia aqui a gula e aqui naturalmente também o orgulho ou a vaidade ou a ira não é pelos cabelos destas mulheres que estão a ser queimadas ora estão a cair os pés e por isso eu penso que isto por cima teria uma outra grande composição que representaria o juízo final e portanto estamos a ver o inferno o professor Alfredo Margari teve uma explicação muito interessante para justificar a passagem desta imagem para esta imagem ou seja que era a desilusão dos portugueses relativamente à incapacidade de escravizar a população índia brasileira e daí o recurso à mão de obra escrava negra não é e portanto o índio de início tem uma visão é apresentado por Pedro Vasco Caminha como vivendo no paraíso terrestre e aqui ao contrário é visto como o arraio do inferno portanto a descoberta da antropofagia ocasionalmente praticada por esses povos e também a sua incapacidade de escravização leva a sua enorme desvalorização num espaço que são 10 anos entre 1505 que é a data provável da outra pintura e 1515 20 que será a data desta ora aqui temos uma das ações diplomáticas do rei ao papa Leão X e que lhe enviou dois animais de grande porte um elefante que ficou registado neste desenho de Rafael e mais tarde copiado também por Francisco de Holanda durante a sua viagem e que chegou vivo e ainda teve uma longa vida há um segundo elefante que é mandado mais tarde para a corte dos Habsburg e que fará uma viagem pela Europa toda até chegar a Viena de Lisboa a Viena entre terra mar e finalmente rio ele vai descer o Danúbio para chegar finalmente a Viena e eu passo já só mais a seguir só para mostrar o famoso rinoceronte que já não chegou vivo infelizmente a Roma porque houve o naufrágio e tiveram que o empalhar para oferecer ao Papa empalhado e não vivo ora mas o centro da política Manuel ainda é esta maravilhosa iluminura feita pelo principal iluminador do rei António de Holanda que vai ser o pai de Francisco de Holanda um artista da maior importância na história da arte e da cultura portuguesa e que representa uma Lisboa que supostamente é no tempo da sua conquista mas que finalmente é a Lisboa E a Lisboa em que se destaca o Palácio do Rei um enorme palácio com um jardim ao lado jardim de tipo zoológico onde os animais exóticos trazidos do Oriente da Ásia e da África se encontravam portanto era também uma menagerie como dizem os franceses e que terminava num grande torrião em cima já do rio e portanto com uma enorme galeria em baixo funcionava aliás como vamos ver aqui está uma representação gravada uma vez mais o jardim e agora aqui noutra iluminura de António de Holanda de uma forma mais clara porque é vista a partir do nascente para Poente nós vemos que a galeria era tripla portanto o torrião de grandes dimensões portanto também teria conseguido a três andares e depois ainda havia aqui um conjunto de construções em que estava o salão mais importante de receções de todo o palácio logo à entrada que é este que vocês veem aqui isto é um desenho sistemático feito a partir da iluminura de António de Holanda e a Ribeira das Naus ainda hoje há uma avenida em Lisboa que se chama Ribeira das Naus que era o lugar onde os navios que faziam o comércio do Império Português estavam também a ser construídos ao lado do Palácio Orião aqui vemos a estrutura do Palácio Real portanto este corpo é este que vocês veem aqui precisamente onde estava também o Jardim do Rei cá está o número a Casa da Índia aqui estão essencialmente os aposentos porque a Casa da Índia estava por baixo da galeria precisamente por baixo da galeria e aqui estavam os aposentos do Rei da Rainha a quatro a Grande Sala a Sala Grande que vai mais tarde ter e a própria Capela de São Tomé que está aqui em Ano 3 que mais tarde vai se esferir alguns danos e por isso eles vão transitar temporariamente no tempo de onde vão descer a Capela para dentro desta Sala Grande uma vez mais a visão gravada o Rhinoceronte que estava ali dentro antes de ser enviado para Roma e morrer no naufrágio e agora vamos efetivamente chegar à conclusão do que é que temos efetivamente como obra de arte total ora é evidente que eu sei que o conceito de obra de arte total é um conceito essencialmente formalizado no século XIX a partir da obra de Richard Wagner e que queria com ele justificar a sua própria o novo tipo de ópera que apresentava aonde o texto poético a música a encenação e sobretudo os figurinos e os cenários faziam com que fosse a reunião de todas as artes e por isso mesmo a obra de arte total Gesamt Kunstwer na sua asignação a uma mas na realidade se nós olharmos para toda a história a obra de arte total é muito anterior à formulação que ela adquire no século XIX e é muito anterior porque ao longo de vários períodos da história houve obras de arte total sei lá um túmulo egípcio é uma obra de arte total embora tenha uma não seja para ser visitado mas já a catedral gótica essa sim é completamente obra de arte total pela reunião da arquitetura todas as outras artes e finalmente também a liturgia com a introdução da música ela funciona como uma obra de arte total ora no tempo de Dom Manuel não estamos ainda longe do gótico pelo contrário o gótico é o estilo de referência para o rei Dom Manuel ao qual se juntam outros gostos o renascimento que está a emergir o lusomorisco que predomina sobretudo no sul do território e nas partes da Espanha que ele visitou com a sua primeira mulher portanto esses elementos artísticos vão tender a fundir-se vão a dizer a realizar uma síntese não verdadeiramente uma síntese a justaporem-se mais do que a formarem um estilo novo e é isso que vai dar origem ao chamado estilo Manuelino embora na realidade o estilo Manuelino seja um gótico final a que foram acrescentados elementos de outras origens estilísticas o Mudejar e particularmente o Renascimento naturalmente e sobretudo unificado pelos símbolos régios quais são os símbolos régios a chutarar melar o corpo da sua divisa e a cruz de Cristo a cruz de Cristo porquê? porque ele era também o herdeiro da Ordem de Cristo e era já também o mestre da Ordem de Cristo quando subiu ao trono que ele herdara os bens por via dos seus irmãos e do seu pai dos bens do rei do infante Dom Henrique tinha sido o governador da Ordem de Cristo ora em consequência o rei torna-se o principal mecenas devido também à sua riqueza ou à riqueza que acumula portanto muitos artistas vêm instalar-se em Portugal artistas estrangeiros ajudam no fundo estimulam os portugueses a darem o seu melhor também para superar a concorrência estrangeira muitas vezes e a concorrência da importação de obras estrangeiras e finalmente há um complexo cruzamento sincrético de diversas propostas artísticas é isso que vamos exatamente ver ora o Garcia de Rezende fala precisamente do tempo áureo que iluminadores pintores escultores cartógrafos tiveram no tempo do rei do Manuel porque de facto houve trabalho para essa gente toda e até excepcional trabalho para toda essa gente que atingiram qualidade verdadeiramente sem precedentes na arte portuguesa até então ou com raros precedentes ele diz fazer vimos seu edificar no reino fazer alçar passos igrejas mosteiros grandes povos cavaleiros portanto ascensão social vi o reino renovar e de facto nas origens do estilo Manuel Lino aqui está batizado pelo brasileiro Francisco Adolf Magnagen temos a igreja de Jesus de Setúbal onde eu fui diretor durante muitos anos 30 como já disse que era um museu em que efetivamente se encontrava e se encontra ainda na parte de trás portanto no convento propriamente e até aqui que tudo começa porque embora esta igreja comece no tempo do seu adcessor Dom João II é só concluída no tempo do rei Dom Manuel e estas colunas torças que vocês veem aqui muito devem ter influenciado o homem que os brasileiros também com certeza conhecem Frei Henrique de Coimbra quem é que foi este homem o homem que celebrou a primeira missa do Brasil mas assim que ele regressou da Índia foi feito pelo rei Bispo de Ceuta instalou-se em Olivença que dá dois disputados entre Espanha e Portugal como todos sabemos e aí mandou construir a igreja da Madalena e a igreja da Madalena tem exatamente as mesmas colunas torças que ele vira quando fora o confessor das freiras do convento de Jesus esse caráter torcido aparece em inúmeros elementos decorativos do chamado estilo Manuelino como vemos aqui isto é o clóusco enfim ainda com as suas colunas em pedra da rábida e a obra seguinte em que vai estar envolvido Boitaca é a grande obra que o rei Dom Manuel quer ou qualquer celebrar o descobrimento do caminho marítimo para a Índia naturalmente mas o seu novo panteão atenção ele não queria ser enterrado na batalha onde estavam todos os monarcas da Viz de João I e João II ele quis fazer o seu próprio panteão ele no fundo é um refundador de Portugal ele é o fundador do grande império português e portanto quer ter um panteão próprio e é este é aquela Capela Mora que vocês veem lá ao fundo que curiosamente viria a ser remodelada pela Nora e portanto os túmulos que lá vemos já não são os que ele quis que se fizessem de início aliás ele queria Camparrasa para si próprio mas sim aqueles que a Nora já viúva mandou fazer para as sogras para o marido e para ela própria e portanto e que lá ainda hoje se encontram todos os restantes descendentes desta casa estão evidentemente aqui representados Sebastião e o cardeal Dom Henrique e os vários filhos do rei Dom Manuel aqui vemos o mosteiro tal e qual como ele existia antes das reformas que foram levadas a cabo no século XIX que transformaram muito a torre e também todo o corpo onde hoje tem conta o museu de arqueologia tudo isto é completamente diferente hoje daquilo que era originalmente trata-se aliás de uma pintura de 1650 de um pintor português chamado Filipe Lobo que se encontra no Museu Nacional da Arte Antiga e onde uma vez mais uma negra no seu aparato doméstico reparem está a transportar à cabeça um cesto com a roupa lavada porque aqui corria uma ribeira onde não só se permitia haver uma fonte mas também lavar a roupa dos patrões desta mulher e de outras naturalmente o interior do claustro onde uma vez mais há uma conjugação estilística entre elementos do renascimento que se notam perfeitamente nestas pilastras por exemplo elementos do gótico final exatamente e a simbólica manuelina que está nos medalhões que correm no interior do claustro e que transmitem uma desaterminada mensagem muito própria da utopia manuelina a torre de belém que é mandada a construir na beira do tejo para defender o mosteiro do jerónimo mas também a entrada do porto ela cruzava fogo com uma torre muito mais modesta que se encontrava na margem sul do rio tejo e aqui também temos a torre medieval o baluarte renascentista e as cúpulas mudéjares não é? e ainda se vocês verem reparar características a esfera armilar uma vez mais duplicada cada lado das cruas nacionais e ainda as características a cruz de Cristo aqui perfeitamente também visível nos merlões deste varandim e depois todas as características ainda da construção gótica um bocadinho atarracada relativamente àquilo que era a proporção habitual das torres góticas mas porquê? também já estamos no tempo da artilharia e a artilharia não precisa ter torres muito altas porque são os alvos mais fáceis para os tios dos canhões ora ele queria ser de tal maneira o refundador da nação portuguesa que manda vai terminar aquilo que eram as capelas funerárias do seu próprio bisavô o rei Dom Duarte desculpem avô avô direto o rei Dom Duarte era o pai do pai de Dom Manuel portanto o infante Dom Fernando irmão Dom Fonsequinto e portanto ele manda concluir o portal em 1506 e finalmente os arranques para uma abóbada que nunca chegou a ser terminada e que já tinham todas as características de Manuel Indas nomeadamente um conjunto de cápsulas de papoela elemento decorativo que é muito interessante porque tem um simbolismo muito particular a cápsula de papoela quando abre lança todos os seus tames abundantemente para enfim para a atmosfera e para a terra e exatamente é uma metáfora da justiça divina e daquilo que deve ser a justiça do rei igual para todos mas a primeira tentativa de obra de arte total vai aparecer na ordem de Cristo em Tomar que tinha sucedido à ordem dos templários no nosso país e de que o rei era mestre quando subiu ao trono portanto reparte-se e é aí que ele procura logo a primeira conjugação a vermelho nós temos a rotunda dos templários portanto ainda do século XIII não é que ele manda abrir para acrescentar uma nave com um corpo aos frades por baixo havia uma sala do capítulo onde igreja muito reduzida porque isto não seria propriamente uma igreja muito pública mas sim podia ser mas não com uma nave muito grande ora ele vai redecorar integralmente com escultura pintura e fresco estuques decorativos todo o interior da sala portanto a parte redonda com enormes pinturas estas pinturas é importante dizer-vos que têm 4 metros de altura e 2 de largura não há igual como pintura ao óleo no resto do mundo só a fresco é que há pinturas tão grandes como é evidente mas não em madeira são absolutamente únicas eram 12 infelizmente só restam 6 porque as invasões francesas usaram seguramente bocados destes quadros para se aquecerem juntamente com o cadeiral maravilhoso dos frados que existiam aqui à volta e que eles também desmantelaram integralmente para poder usar nas fogueiras com que se aqueceram quando ficaram alojados no convento de Cristo aqui temos o quadral já desenhado por João de Castilho o homem dos Jerónimos o segundo arquiteto dos Jerónimos e a fachada ocidental onde está a porventura consagrada a ideologia manuelina em pedra que é a famosa janela da sala do capítulo não é em cima de uma figura de Jessé abrem-se dois grandes troncos depois se unem novamente e o que é que aqui apresentam o reino de Portugal e o próprio a própria ordem de Cristo e depois de novo os símbolos da vida do rei de Portugal ou seja o que é que esta imagem está a tentar transformar-nos é Portugal era o país teóforo ou seja o país que levava Deus ao resto do mundo aliás essa ideologia neocruzadista já tinha ficado consagrada nos famosos painéis São Vicente 1471 no tempo do Afonso V precisamente agora concretiza-se mas num plano em que já não é uma conquista do norte da África mas sim a ideia do Dom Manuel ser o rei do mundo as obras aliás há bocadinho já tinha falado delas exato agora é porque na batalha também é acrescentado este lindíssimo conjunto de reixas ou grelhas no Clóstolo Real quase sempre com a decoração da Cruz de Cristo e da Esfera Armilar portanto os símbolos pessoais do rei e agora vemos também os grandes pintores que estiveram ao serviço do rei desde logo em primeiro lugar Jorge Afonso pintor régio que trabalhou para o rei Dom Manuel e passa o irmão a rainha dona Leonor que ainda ficou viva a viúva Dom João II para lá do próprio rei Dom Manuel ela morreu só depois do irmão em 25 o rei morreu em 21 ela morreu em 25 trata-se do retábulo do Mosteiro da Madre Deus aqui o retábulo do Funchal já vamos voltar a ele porque ele faz parte da tal lógica da obra da arte total Manuelina porquê? porque é o único que resta na moldura original isto é reconstituição que eu faço porque os quadros já não estão na moldura e já estão no Museu da Arte Antiga a mesma coisa aqui acontece até com as falhas que vocês veem que eu próprio analisei e estudei mas reconstituo como ele deveria ser originalmente na Capela Mor do Convento de Santiago em Palmela da Ordem de Santiago aqui em Setúbal já que estamos a falar o Convento de Jesus que tem um fabuloso retábulo exatamente que se organizaria assim na Capela Mor hoje as trábulas perduram todas estão completas mas as molduras originais não e aqui vemos talvez o tema mais interessante que é copiado de um quadro flamingo que é a aparição do Anjo às três santas fundadoras da Ordem fundadoras e reformadoras da Ordem Clarissa Inês e Clara e depois Coleta e ele localizava-se no altar-bordo da Igreja de Jesus como vocês estão a ver esta é a planta há pouco já viram a Igreja por dentro e também a importância da azulejaria que ele vai buscar ao fundo de Espanha a Sevilha traz para Portugal e torna-se a partir desse momento uma arte nacional vai ser começar a ser fabricada no território português bastante mais tarde naturalmente e que se tornará ou melhor fará de Portugal o país dos azulejos e a famosa custódia de Belém oferecida atribuída ou mesmo de cerimónias do rei Gil Vicente o mesmo que é o dramaturgo eu pelo menos considero que é a mesma pessoa não vejo justificação para não se atribuir isto vai com certeza desencadear alguma discussão relativamente à questão que está aqui em causa que é então mas o literato é simultaneamente o Orives em primeiro lugar a questão que temos que colocar aqui é que este literato é também o mestre de cerimónias organiza festas e como encenador que é e autor do texto ele próprio também organiza as encenações e portanto deve ter com certeza organizado o vestuário os cenários os figurinos dos altos que fazia representar não só na corte do rei do Manuel também na corte da rainha dona Leonor sua irmã mas que vivia separada do rei assim como noutras ocasiões onde passou nomeadamente em Bruxelas onde fez representar também peças ora na realidade portanto o mundo de Gil Vicente não estava a longínquo das artes visuais ao contrário é um bocadinho o nosso preconceito de que um autor de artes visuais é um autor manual e portanto não pode ser um intelectual e portanto não pode ser um autor de uma obra plástica no entanto o que poderemos ter aqui efetivamente é um Gil Vicente que faz o programa iconográfico desta obra e que com o auxílio de mestres orives a realiza e a concretiza ela era a custódia real da capela real daquele mesmo palácio que eu mostrei mas foi feita com o ouro trazido por vasta gama como pagamento de vassalagem do rei de Quiloa em África e portanto a primeiro ouro que chegou a Portugal dessas paragens foi usado pelo rei Dom Manuel para fazer esta custódia e outras obras que estão documentadas mas a única que restou até nós é exatamente a obra que nós vemos e ela tem tudo tem em primeiro lugar no pé todo um conjunto de representações de fauna e flora exóticas depois a esfera armilar como se o tronco que nós vimos na janela de tomar tivesse também de alguma maneira aqui representado e finalmente o que é que é toda a parte superior é a adoração do Santíssimo Sacramento que estaria aqui dentro precisamente pelo apostolado isto são os apóstolos e por cima o que é que nós encontramos encontramos a pomba do Espírito Santo e a figura de Deus Pai portanto estão aqui as três pessoas da Santíssima Trindade Cristo através evidentemente da hóstia consagrada o corpo e o sangue o corpo de Cristo como sabemos não é na visão da transprunstanciação da doutrina católica a pomba do Espírito Santo que é móvel portanto a pomba do Espírito Santo mexe se nós pegarmos na própria custódia oscila e finalmente a figura de Deus Pai aqui em cima portanto temos a representação perfeita no fundo da Santíssima Trindade da adoração da Santíssima Trindade por parte dos doze apóstolos e o que é que é Dom Manuel o Dom Manuel está a continuar a missão dos apóstolos ou seja ele está a levar a palavra de Deus a todos os cantos do mundo e a todos os povos do mundo por isso ele não só é o espelho de Salomão como também é o rei do mundo ele vai tentar ser a utopia medieval do rei do mundo que era o rei que iria levar toda a civilização ao resto do globo a civilização europeia cristã ao resto do globo e de facto vai-se concretizar de uma forma muito clara na sede do Funchal porque a sede do Funchal como vamos ver é como foi criada como diocese era a diocese de todo o mundo descoberto e por descobrir ou seja era a diocese do resto do mundo e por isso mesmo ela ainda hoje conserva graças ao facto de a ilha Madeira não ter sofrido nem um terramoto nem enfim enfim as vicissitudes invasões francesas as vicissitudes quantos pontos do território portugueses sofreram ela conservou intacta todas as características da obra de arte total que é a sua catedral como nós vamos ter no final a prova disso na demonstração ora como eu estava a dizer Gil Vicente não é só o fundador do teatro português é também o mestre de cerimónias do rei ou seja ele que organiza os espetáculos as festas eventualmente também os cortejos reais Dom Manuel gostava de acordo com o relato da União de Gois sair às ruas de Lisboa acompanhado com séquito onde iam em jaulas os animais ferozes que lhe tinham trazido da Índia cavalos da Pérsia o elefante portanto ou seja ele gostava de uma exibição e depois vestido naturalmente com todos os atavios que também a sua riqueza lhe permitia não só com tecidos caros que importava seguramente vários pontos da Europa mas também com peças que vinham do seu império ele gostava de todo esse espetáculo e portanto Gil Vicente é sem dúvida nenhuma o primeiro grande mestre de cerimónias do rei as coisas mudaram depois da morte do rei em que Gil Vicente também talvez com um aprofundamento cada vez maior de questões humanísticas começa a desenvolver autos cada vez mais complexos sob o ponto de vista da organização textual mas também evidentemente das referências culturais e portanto acabará naturalmente por o seu caráter até satírico e de crítica dos costumes nomeadamente o alto de Inês Pereira que estamos aqui a ver é extremamente curioso é baseado num mote que é dado não é mais vale asno que me leve que cavalo que me derrube portanto Inês Pereira primeiro casou com um homem que era muito bonito muito atrativo mas que era terrível e que fazia ter uma vida bastante difícil até que enfim ele morre numa circunstância qualquer e ela então escolhe um homem que a leva ao colo que leva às costas não é em que ela põe na cabeça inclusivamente duas telhas rosas para fingir orelhas de burro e portanto e no fundo uma vez mais mais vale asno que me leve ou burro que me leve do que cavalo que me derrube portanto eu viverei sempre melhor na companhia de um asno do que propriamente na companhia de um cavalo que eu não consigo controlar e que me vai derrubar à esquerda vocês têm os famosos autos das embarcações rigorosamente não há três barcas há duas a embarcação da glória e a embarcação do inferno quem não vai logo diretamente para o inferno vai para a praia purgatória à espera de que seja remida a sua alma para poder entrar na barca da glória e finalmente na barca da glória então entrarão apenas os simples de espírito e os cavaloes que lutaram pela expansão da fé cristã e morreram dessa forma e depois à vossa direita tem o alto de mofinamentos que é um alto de moralidade representado diante da rainha dona Leonor em que curiosamente termina com uma cerimónia quase pascal portanto temos aqui também cerimónias religiosas envolvidas ou uma cerimónia nessa alícia desculpa envolvidas numa numa num alto sacramental e num alto de Gil Vicente mas que na realidade contém entretanto o entremesda no finamentos uma rapariga que tem um pote de azeite e como ele começa a sonhar tudo aquilo que vai poder comprar o lucro que realizará do pote de azeite até que a certa altura com tanta alegria e tanta agitação o pote cai no chão e parte-se e o zeite derrama-se completamente portanto ou seja é uma alegoria também soberba excessiva e sobretudo a um idealismo e a um sonho que muitas vezes não tem correspondência com a realidade as várias peças de Gil Vicente que por um lado representaram a mentalidade religiosa do tempo do rei Dom Manuel a crítica social que se podia fazer nesse mesmo tempo mas que depois deixou de se poder fazer quando as obras de Gil Vicente vão ser todas reunidas e compiladas serão objetos em supros portanto no tempo de Dom Manuel vivia-se um ambiente bastante mais distendido do que se veio a viver no reinado do seu sucessor com a introdução da inquisição no reinado Dom Manuel houve também problemas gravíssimos como vocês sabem da conversão forçada dos judeus ao cristianismo portanto foi uma das condições impostas para o casamento com as filhas dos reis católicos e o rei de Portugal queria casar com os filhos dos reis católicos e vir algum dia poder herdar os outros reinos da Península Ibérica ele tinha que pulsar os judeus como os reis católicos tinham já feito Dom João II numa primeira fase tinha também de alguma maneira cumprido esse desidrato mas disfarçado através de conversões forçadas de pagamentos enfim o rei Dom Manuel fez uma cerimónia muito ao gosto dele uma cerimónia teatral em que batizou por atacado o conjunto de judeus que se encontravam prontos para partir e de repente ficaram cristãos novos uma espécie de varinha mágica que era água venta eles ficaram cristãos novos ora esta esta diferenciação vai criar uma situação bastante dramática na vida portuguesa na medida em que passa a haver sobretudo a partir da criação da inquisição uma diferenciação entre cristãos novos e cristãos novos aquilo que Dom Manuel proibira durante uma parte do seu reinado relativamente à indagação daquilo que era a veracidade da fé cristã desses mesmos cristãos novos passou a ser o objeto da ação da inquisição a partir de Dom João III e portanto a inquisição durante três séculos perseguiu todos aqueles que suspeitava de serem cripto-judeus e portanto a certa altura como os cristãos novos se puderam fundir com as outras camadas da sociedade livremente a certa altura uma parte substancial da população portuguesa era possível de ser sujeita à suspeita de sãos novos e essa circunstância também levou o próprio poder real a criar os atestados de limpeza de sangue que limitava fortemente a ascensão social que dentro enfim na sociedade portuguesa era permitida e muitas vezes autorizada entre camadas do chamado povo para universos quer do clero quer da nobreza isso foi fortíssimamente limitado a partir da introdução da inquisição assim como por exemplo a nobilitação de escravos negros libertação e nobilitação de nascravos negros isso que era o que aconteceu com alguma frequência durante o século XVI passou a ser fortemente limitada a partir dos reinados dos filhos portanto quando o filhos segundo se torna rei de Portugal a partir de 1881 exatamente porque há aí uma limitação fortíssima em termos de lei a exigência de atestados de limpeza de sangue para qualquer ascensão social ou mesmo a atribuição de qualquer título de nobreza portanto há um fechamento muitíssimo acentuado que não existiria no tempo do rei de Emmanuel ou mesmo nos seus antecessores e que foi progressivamente sendo criado a partir desta fase já áurea do Império e que veio a causar uma apropriação pelo lado da classe dominante nobiliar e co-eclesiástica no fundo de todo esse de todo esse poder e com um grau zero praticamente de partilha não é? portanto mínimo de grau de partilha ainda nesta altura se convém se reunem as cortes que são as representações dos três estados a clera nobreza e o povo mas progressivamente elas tenderão muito pouco a reunir sobretudo durante o século XVII ainda reuniram alguma vez no século XVIII deixaram de reunir definitivamente e o que é que isso mostra? mostra de facto que este primeiro absolutismo é uma centralização do poder que é feita muitas vezes à custa da nobreza e também das prerrogativas do clero a partir do século XVII e do século XVIII é um absolutismo cada vez mais à autodefesa de um poder nobiliar que é coeclesiástico que não quer de maneira nenhuma partilhar as rédeas da condução dos negócios do Estado com qualquer outra chamada social e por isso vai conduzir às revoluções liberais como sabemos não é? ora e então chegamos para uma ilustração completa e direta do que é a obra de arte total tal qual procuramos conceber a obra da Sé do Funchal ora a Sé do Funchal é uma igreja que à primeira vista tem pouco de manuelino a não ser na sua cabeceira portanto esta zona transsepto a capela-mor e as capelas laterais que tem já características muito manuelas no resto o edifício parece claramente uma igreja do gótico mendicante não deixa de ser interessante mas agora veja o interior o interior que de alguma maneira é ainda muito preso à tradição do gótico mendicante no entanto tem intervenções que vão ser muito superiores àquilo que o gótico mendicante autorizava desde logo estes tetos mudéjas aqui ainda antes do restauro vocês vão ver daqui um bocadinho a diferença mas conserva toda a sua capela-mor intacta ou seja com o retábulo original o cadeiral dos cónigos e depois este fabuloso teto mudéjar cobrindo a totalidade vejam-no aqui portanto eu aliás mostro já vejam depois do restauro como de repente o teto passou a ser outra coisa antigamente era um teto persílicas escuro de repente torna-se dourado todas as linhas geométricas da sua construção estão completamente visíveis nós não conseguimos ver os pormenores mas eu já vou mostrá-los efetivamente e aqui temos a capela-mor não é com a totalmente abobadada portanto a cor das típicas da época manuelina o cadeiral realizado por mestre Machin muito provavelmente um entalhador e escultor flamengo que veio trabalhar para Portugal e depois também terá realizado toda a mercenaria para enquadrar as pinturas e também as esculturas centrais infelizmente já não temos o segundo e o terceiro andar o que lá está são elementos de substituição porque os elementos originais foram desapareceram com o tempo aqui vemos a ideia e a promenorização deste teto é uma coisa absolutamente e mais repare-se a importância de elementos claramente mouriscos em todo o conjunto porque o rei Dom Manuel ao obrigar a converter os judeus primeiro dois a expandir o cristianismo pelo mundo inteiro ele pretende no fundo unir todas as religiões ou unir sob a sua égide as religiões do livro o judaísmo o cristianismo e o islamismo a própria igreja ela com o seu espaço unificado que se vê muito bem aqui o seu espaço unificado sem divisões nisso ultrapassa o gótico portanto o gótico com o seu espaço hierarquizado já está aqui ultrapassado com o espaço unitário e isótropo ou seja homogeneamente iluminado a nave central não é mais iluminada do que as naves laterais é iluminada por igual ele procura no fundo com todos estes elementos que juntam no fundo a espacialidade e sobretudo os elementos decorativos que caracterizam as três religiões do livro ele está efetivamente a caminhar neste sentido de integração completa daquilo que seria sob a sua égide uma nova era a era do Espírito Santo aliás é extremamente interessante que estas ideias joaquimitas tiveram imensa influência no Império Português ao ponto do culto do Espírito Santo ainda hoje vivo e que é um culto de matriz igualitária vivo nos Açores e em grandes partes do Brasil em grandes territórios do Brasil que sofreram evidentemente a colonização e o povoamento de açorianos mostrava que há uma utopia de fusão religiosa não assumida diretamente mas implícita na própria tentativa de criar espaços aonde todos se sintam bem os judeus convertidos os mouros convertidos e finalmente os velhos cristãos também aqui temos o exemplo agora repare-se e ao mesmo tempo também não apenas o dourado mas também a politonia extremamente delicada que encontramos isto são locarnas típicas da arquitetura muçulmana como é que aqui são transferidos e depois toda a decoração que nós vemos aqui que encontramos na escultura manuelina e também na iluminura eu estou mesmo aliás convencido que os desenhos para estas decorações foram fornecidos pelo scriptório do palácio do rei dirigido por António de Holanda porque aparecem não apenas elementos da decoração manuelina da decoração moderna mas também da decoração renascida portanto o tal sincretismo artístico que encontramos no reinado do manuel manifesta-se totalmente na sua obra de arte total repare-se e ainda temos depois suspensos do centro das mocarnas ao contrário portanto estas peças de oriviseria ainda às originais portanto diz ele não serão as manuelinas mas são as do século XVII e o efeito final de facto temos que pensar que a obra de arte total era completada pela liturgia a própria liturgia constitua concedia a este espaço um espaço que não era apenas um espaço estático era um espaço em movimento falante ele próprio na medida em que a imagem o som a música e também a palavra inundavam todo o espaço ao púlpito aliás ele está numa das imagens vê-se é exatamente aqui aliás está aqui eu tenho uma imagem onde ele se vê melhor mas pronto está exato mas penso que está aqui exatamente é aqui vão ver aqui o púlpito tem pedra da Arábida curiosamente é a mesma pedra de Setúbal foi levada com certeza para servir de lá de todos os avios finalmente e para terminar duas imagens de António de Holanda são as exéquias do rei do Manuel o momento em que ele sai do palácio da Ribeira parem aqui as arcadas não é o seu corpo é transportado e finalmente colocado no mosteiro de Jerónimos ainda inacabado mas que foi enfim provavelmente encenado em madeira para realizar-se as exéquias do rei que ficou entretanto enterrado numa capela do tempo do infantil Henrique que ainda ali existia e depois o seu corpo apenas trasladado em 51 quando o mosteiro já estava completamente terminado e a outra cerimónia que se desenrola logo a seguir que é a quebra dos escudos e a aclamação do filho portanto o rei está aqui a ser deitado naturalmente à sua sepultura e aqui percorrem a cidade de Lisboa os representantes quebrando os escudos e aclamando o seu sucesso muito obrigado e aí o o o o o o o o Obrigado.